Olá, eu sou o Flang e hoje eu não vou jogar Punch Club The Dark Fist! Então vamos conversar aqui, vamos continuar na verdade. Ó, tô até escutando a música de trade aqui, deixa eu ver, eu tenho que me inscrever. Nossa, eu tenho que lutar. Mano, ainda tá contra oponentes... oponentes aleatórios. Bora, bora lutar logo. Nossa, minha estamina tá uma... minha vida tá uma bosta. Eu vou fazer o seguinte. Como eu tô com fome... quero leite... não, então. Então, eu vou... puta, eu tenho... eu tenho comida? Deixa eu ver se eu tenho comida em casa, mano. Deixa eu só ver se eu tenho comida em casa. Hambúrguer ruim. Hum... ai, 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 eu vou ter que trabalhar. É, ó, eu ainda tenho até o final do dia pra fazer isso, se eu conseguir... nossa. Bora, eu acho que eu consigo trabalhar pelo menos por 50. Tô cansado demais. Não, essa luta não vai dar pra fazer hoje, não, cara. Não vai dar pra rushar essa luta mesmo. Vamos fazer o seguinte. Eu já me inscrevi pra próxima luta, então vamos fazer o seguinte. Ah, comi um hambúrguer podre. Eu tô cansado demais. Não, agora eu não tô cansado demais, não. Bora, bora trabalhar ali. Bora trabalhar que eu preciso de uns bifões, hein. Preciso de uns bifões, hein, rapaz. Chacharara-chara-chacharara-chara-chara... Chá... Vamos lá, mais um. Mais 50, hein, mais 50 pra fita aqui. Ó, musicona. Porra. Porra, agora eu tô cansado demais mesmo. Ó, ia, ia, pô. Beleza? Meu... Meu... Vamos lá, mapa da cidade. Vamos... Vamos descansar um pouco, depois eu como Bora lá, que eu vou ter que dar uma treinadinha depois, hein É, eu preciso aumentar minha saúde, velho Eu preciso aumentar minha saúde, eu tô com fome Tô com fome, quero leite Vamos comer bifão, encher o rabão Com os bifão Vamos treinar a minha agilidade Por que eu quero treinar bastante agilidade? Se eu pegar 6 de agilidade, eu consigo comprar a droguinha lá Aumentar pra 8 e... Nossa, meu humor tá baixo, velho Meu humor tá baixo Eu preciso... Vamos lá, o Wingshu aqui, ó Que nem o velho mestre, não é o velho mestre, é o grande mestre, isso Treinar que nem o grande mestre, aqui ó Quando que é minha luta, velho? Amanhã Nossa, velho Nossa senhora Cara, o foda É que eu tô sem estamina, cara Meu vigor tá bem baixo Mano, seguinte O meu vigor tá muito embaixo Eu vou... Eu vou pra casa do Roy, cara Eu vou pra casa do Roy, bichão E aí, Roy? Beleza? Sugerei lutar, treinar junto E aí, bora treinar, Roy? Caralho Claro, parceiro O treinar duplo é sempre mais eficaz Ah, cacetada Vou ter que consertar o carro do Roy Bum! 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 Eu tô ficando feliz? É, não Eu tô ficando mais triste Vá lá E aí, Roy? Vamos treinar junto, Roy? Já consertou o carro, porra Certo Ah, cara Putz Cara, eu acho que não vai dar pra lutar Hoje não Minha estamina tá muito baixa, cara Minha estamina tá muito baixa mesmo É, vai ser meio complicado, cara Treinar junto Bora treinar! Claro, por que não? O conserto do carro tá bem encaminhado Deixou enquanto na Academia do Silver Não atrasa, parceirão Cara, a luta é amanhã Vou fazer o seguinte Eu vou ter que passar aqui Vou ter que comprar uma pizza, cara Eu vou ter que encher o cuzão de pizza O que é isso é foda? É que, ó Nossa, eu não vou conseguir Senão eu não vou ter dinheiro pra Academia, mano Senão eu não vou ter dinheiro pra Academia Bora Pézão, hein Ai, meu Deus Agora vai dar bosta E aí, Roy? Beleza? Não olha que eu vou dar uma ensina dessas garotas aqui Não, não, não Bora Na esteira Na esteira que eu preciso de mais estamina, hein Bora, Roy Me ajuda aí Eu preciso sentir sua força Ô, louco, Royzão Pã Pã, pã, pã Pã Pã, pã, pã Vambora Vambora, rapaz Treina essa porra Na verdade, é Opa, olha só Estamina, hein Preciso de estamina, rapaz Preciso de agilidade e estamina Chararam Charararam Deixa eu ver Quem que vai ser meu oponente Provavelmente Meu oponente vai ser esse Rick Slogan Nossa Nossa Senhora Esse cara é forte, cara Provavelmente vai ser ele, mano Ai, cara Vamos treinar Até o Até o Até o restinho aqui, mano Você consegue, parceirão Se espero, cara Se espero Assim espero Assim espero, parceirão Ai, meu Deus Cara, é Treina aqui, ó Pã, pã, pã Segue firme, rapaz Pã Chã, chã, chã É, eu quero agilidade, cara Eu vou treinar Até eu ficar cansado, cara Porque, ó Meu humor tá baixando O bicho Eu preciso ter o humor mais alto, cara Cara Se foda Mesmo que eu perder Ah, não É o Bob Dredson É Não tá Não tá ruim, não Não tá ruim, não Fight O foda é que eu só tenho 93 de vida Mano, mas o bom é que a luta Melhora pra caramba Meu humor, cara Meu cara gosta de tretar Ó, eu tô Eu tô numa situação melhor que ele, cara Ai Mas não bate na minha boca, não, cara Bum Opa Toma Ai Minha estamina aqui não tá muito alta Mas mesmo assim Eu tô melhor que ele ainda no combate Bora, rapaz Bate nessa costelinha dele Bate nessa costela magra dele aí, rapaz Toma, toma Toma Bate aí, bate Da canseira Da Dar espaço pra ele respirar não, cara Boa Regaça ele Continua Continua que tá bom, hein Bora que isso tá bom demais, rapaz Vamos Vamos Toma É, meu controle de estamina tá bem melhor que o dele, cara Eu vou provavelmente ganhar por isso Bate Bate na cara dele Bate mais uma Mais uma Acabou a estamina Boa, garoto Agora vai, hein Agora vai Vai tomar agora E o bom é que eu vou ganhar pontinhos de luta, cara Isso é bom pra caramba Estacar esses pontinhos Toma Toma Vai Bate Bate na costelinha dele Bate na costela dele Vai Ele tá com mais vida Mas não por muito tempo, rapaz Não por muito tempo Tô batendo forte o tambor nele Boa, garoto Vamos Bate nele Toma nesse seu dread aí, rapaz Bate Isso, garoto Nossa senhora Tomou no cuzão já Rapaz Tomou no rabão já Toma do Bob Dredson Bate na minha cara não, mano Boa, rapaz Bate na minha cara não, irmão Aqui, ó Ganhei oito pontinhos de luta Ótimo E, ó Meu humor tá lá em cima, rapaz Lá em cima, porra Árvore de talentos Estilo do Trig Eu tenho que pegar esse daqui, ó Rápido como um foguete Um foguete Eu preciso comprar a droguinha lá, cara Pior que eu não queria fazer o caminho da droguinha, mas Eu não queria ter que fazer Ó O próximo vai ser o Salvador Punches Nossa senhora O cara tem nove O cara tem nove de agilidade Puta Que pa... Não Esse Bob Dredson Eu não vou conseguir lutar com ele antes de Eu não vou conseguir lutar com ele mesmo Antes de Bagulhar lá Vamos pegar o hamburgão podre do lixo Vamos pegar o hamburgão podre, bicho E testar Ok Quem que vai ser o meu oponente? Klaus Ai, esse Klaus vai entubir Eu de porrada, bicho Mas, ó Boa, boa Boa Caralho Bati forte o tambor nele, hein, rapaz Vai, cara Isso Isso Vai, bate Bate Bate, caralho Isso Vai Ai, bate Bate que eu tô melhor na estamina, cara Eu vou tentar ganhar dele pela estamina Bate, bate Dá canseira pra ele, rapaz Dá canseira nele Não para não Não para não Para não Para não Não para não Para não Para Até o chão Ah Que isso Bate na costela dele Vambora Continua batendo Continua batendo Porque ele tá bem cagado já, cara De estamina A vida aqui eu tenho que zerar um pouquinho mais, cara Porque só tem quatro rounds esse tipo de luta Bate 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 Derruba Derruba ele Derruba ele Caramba Vai Isso, garoto Bate Bate que eu tô passando Nossa, não apanha não Ai Bate dele Bate dele Deixa Derruba Isso, garoto Tô com quase mais vida que ele, cara Tá ótimo Bate Bate, garoto Ai, cara Toma Toma Ai Opa Boa Ota Vai, bora Bora, bora Isso, garoto Ota Ai Ai, minha boca Ai, meu dentinho Mano, empatou a vida Boa, garoto Morreu, morreu, morreu Pronto Vitória, rapaz Garei quatro pontinhos de treinamento Ótimo Seguinte Agora Eu vou focar Totalmente Em conseguir seis de estamina, cara Eu vou focar totalmente em conseguir seis de estamina Então Vamos pra casa primeiro Como eu tô com pouca vida já Eu vou comer um hambúrguer podre Eu vou comer um hambúrguer podre, bicho Só pra aumentar minha vida É, meu amor Ficou uma bosta Depois que eu como esse hambúrguer podre Mas É o que temos pra hoje, né, cara Eu provavelmente vou pular a próxima luta Porque eu tô precisando mesmo É, ó Vou pegar energia Aí depois eu vou lá Eu vou comprar com... Nossa Eu não tenho pra... Eu não tenho pra comprar... Eu não tenho pra comprar bifão Não tenho, cara Porra Puts Eu vou ter que... Mano, vamos pro bar de novo Vamos pro bar de novo Vamos pegar aqui um hambúrguer podre de novo Ó, parece até um hambúrguer Olha que delícia, cara Olha que hambúrguer delicioso, rapaz Nossa senhora, mano Só um hambúrguer podre no bagulho É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaz. Vamos, rapaz. Vamos. Peguei seis. Ótimo. Para, 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 para. Pediu para parar. Parou. Agora eu preciso trabalhar, mano. Agora eu preciso trabalhar mesmo. Lanchonete. Eu vou trabalhar de entregador. Aí eu ganhei 30 e vai dar certinho, mano. Pedir pizza. Entregar pizza. Bora, bora. Bora rapidão, hein. Rapidão. Rapidão. Antes que vire o dia, eu tenho que chegar no bagulho lá, mano. Ah, vai dar. Vai dar, rapaz. Vai dar sim, ó. Agora eu tenho seis. Agora, infelizmente, eu vou ter que ir lá comprar droguinha. Vou ter que comprar um anabolizante aqui, né, mano? E aí, alquimia? Aqui, ó. Aumenta a agilidade por tempo... Certo. Agora eu tô com um. Ai, poção mágica, mano. A sua mágica aumentou. Não pode... Agora, vamos fazer o seguinte. Árvore de talentos. Estilo do Trig. Agora, ó. Agora a minha agilidade não vai cair menos que o... Que... Que oito. Agora eu gostei, rapaz. Agora eu gostei mesmo. Porra. Quem disse... Você ganha mais agilidade por treinar. Contra-ataque. Quando é... Quando é efeito... Calma aí. Quando é efeito, causa... Caralho, isso daqui é forte, mano. É, isso daqui é forte, bichão. Aí eu posso pegar depois o... Cuca Fresca. Interessante, papi. Interessante. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse imbatível. Reação. Eu não tenho reação. Mas aí que tá. Como eu não tenho reação, já é... Vou pegar o imbatível, cara. Acho que pode ser bom, hein. Aí eu posso pegar aqui, ó. Suas chances de esquiva são maiores e mais atreladas à agilidade. Hum. Caralho, depois eu posso pegar esse daqui, ó. Chute invertido. Esse chute invertido pode... É. Eu acho que eu vou pegar esse daqui logo. Ah, eu já pego... Ah, não. Surra de pernoca. Todo dano que você causar com golpes de perna aumenta. Oh. Gostei disso, hein. Gostei disso. Boa. Olha só. Oh. Agora vai, hein, cara. Tô quase chegando no finalzinho da árvore aqui, tá? Tá legal agora. Agora eu tenho oito de agilidade, rapaz. Agora eu tô me sentindo muito foda, hein. Agora eu tenho uma técnica nova, tenho coisa nova. Só que agora eu vou precisar trabalhar. Só que agora eu vou precisar trabalhar, bichão. Agora, ó. Vamos trabalhar na caceta aqui que eu vou precisar de bifes, hein, cara. Os bifes não se compram sozinhos. Aí, ó. Num desço abaixo de oito de agilidade. Muito bom. Eita, aparentemente eu não consegui. Aparentemente eu não consegui. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um hamburgão aqui do lixo. Que eu vou precisar, né. Eu vou precisar. Vamos lá, me teste, rapaz. Ok. Quem que vai ser agora? Ah, o Jailson Mendes de novo, cara. O Jailson Mendes de novo. Em vez de chute alto de karatê. Em vez do chute. Aqui não... Deixa eu ver quanto de dano. Dá seis, dá três. Em vez do chute, eu pego essa técnica aqui, ó. Que quando eu desvio, eu dou... Eu dou... Eu dou dano. Então vambora. Agora eu tô começando a fazer minha build, cara. Vai lá. Acerta. Acerta ele. Boa, caralho. Boa. Toma, Jailson. Toma. Ai. Ai, que delícia, cara. Opa. Tomou dano. Tomou dano, rapaz. Tomou na sua cabeça aí, Jailson Mendes. Toma. Bora. Ah, tá errou. Toma. 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 Mano, meu cara tá foda agora, hein. Oito de agilidade é... É o que há, cara, ó. Nossa, bateu na minha canelinha, pô. Jailson Mendes. Você vai tomar, hein. Vou deixar o... Vou deixar um oco nesse rabo. Nossa, mano. Agora eu tô forte, hein. Ó, ó. Tomou, rapaz. Opa. Toma, Jailson. Mano, agora eu tô voando, hein, bichão. Agora eu tô voando, rapaz. Toma. Ai. Boa, ganhei quatro de pontos de treinamento. Muito bom. É difícil achar mais adversários para você. Agora eu vou ser o melhor entre nós. É, sou Street Fighter. Aliás, acho que você é um cara legal. Legal ouvir isso. Ah, vou pedir... Vou te pedir uma ajuda. Tem um irmão gêmeo que mora num parque de trailers. Ele tá com problemas com os vizinhos. Seria legal se você pudesse ajudar ele. Mickey. Galera, e bem, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa um like. Comente. E se inscreva no canal para mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau.